Oi, oi, luzinhas! Tudo bom com vocês? Voltei, hoje eu vou fazer uma make que, ó, faz tempo que eu queria fazer, que eu enrolava pra fazer, que é a make de demoninha, que é com os chifrinhos e tudo, ó, que eu comprei pra fazer. Era pra fazer no Halloween, eu não nego que eu comprei isso aqui no ano passado, em 2023, pra fazer no Halloween, tá saindo agora em maio de 2024, porque eu não tive tempo, paciência, nada pra fazer. Mas já fazia muito tempo que eu queria fazer, eu acho super fofa essas makes, assim, pra Halloween, sabe, com chifrinho e tal, aí eu comprei, não consegui realizar na época, então vamos fazer agora, porque eu estou inspirada. Eu, pra começar, assim, né, eu passei a base, uma base, porque como eu tenho muita manchinha na pele, geralmente quando eu faço maquiagem artística, que eu uso as colorações aqui, às vezes acaba dando uma interferência no tom, às vezes acaba aparecendo, às vezes acaba ficando até pior a manchinha, então eu preferi, né, depois de muitas tentativas aí, sempre aplicar uma base pra realmente, né, mascarar essas coisinhas. Eu usei a já da Melu, da Ruby Rose, que eu comprei um pouquinho mais branca que o meu tom, não foi tão mais branca, mas um pouquinho mais, pelo menos, eu não, eu costumo usar um tom um pouquinho mais acima, mas ela é boa, ela é muito boa, inclusive, essa base, depois eu vou ver se eu acho um tom mais parecido, que eu não tenho que misturar. Como é que eu só vou aplicar ela como realmente uma base pra minha tinta vermelha, eu não vou, eu não misturei. Bom, aí eu coloquei a lente, porque, é, sei lá, eu acho que vai ficar legal com os olhinhos mais, essa lente, ela é amarela, mas muitas vezes na câmera ela fica um pouco verde, eu acho muito bonito o resultado dela, eu acho que vai combinar com o vermelho, ó. Essa lente aqui, inclusive, eu ganhei de dia dos namorados, se eu não me engano, no meu primeiro dia dos namorados com o meu atual marido. Bom, aí fora a pele e a lente, eu vou começar pela sobrancelha, que eu vou fazer uma sobrancelha bem preta. Eu vou usar o quartetinho de sombra pra sobrancelha da Ruby Rose, que é o que a gente mais usa aqui em casa, viu? Essa daqui a gente usa pra tudo, deixa eu achar os pincelhos. Eu dei uma bela arrumada na minha penteadeira, porque tava precisando, tinha algumas coisas mesmo que tinha vencido, que acabou mofando, eu tive que jogar fora. Mas pelo menos agora ela tá 100% arrumadinha. Então, eu vou vir aqui com a minha paletinha, né, com a cor preta mesmo, porque realmente eu acho... Essa daqui eu vou fazer o sobrancelha bem escura. Eu peguei várias referências diferentes de maquiagem, assim, de diabinha, assim, pra Halloween, as meninas fazem muita coisa diferente, eu vou juntar tudo, minhas ideias, pra fazer uma make minha. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe, porque faz anos que eu não faço maquiagem artística. Faz muito mais tempo, ainda que eu não me pinto inteira. Então, é... vai dar um trabalho e eu posso estar um pouquinho, muito, enferrujando. Ah, sim, gente, eu estou tentando voltar com o canal agora de verdade, né. Já faz um tempo que eu tô gravando, assim, com antecedência, porque quando eu soltar os vídeos, eu quero soltar mais de um. No começo vai ser um por semana, porque, né, a pessoa mal consegue entregar direito, então pra ter uma certa regularidade vai ser um só por semana. Se depois eu for vendo que eu tô conseguindo fazer mais, gravar mais conteúdo e tal, eu posso soltar mais vídeos, né. Mas por enquanto vai ficar aí um por semana, acho que toda quarta-feira, se eu não mudar de ideia, até o dia que lançar esses vídeos. Vou dar uma esfumadinha. E daí eu vou dar uma acertadinha com o corretivo. Só um pouquinho. Só nos lugares, assim, que eu vou achar que deu uma borradinha. Eu tenho essa espondinha menor, que ela já é pra isso, porque, né, ajuda bastante. Ela é bem pequenininha e você consegue espalhar o corretivo nesses cantinhos bem mais fácil. Então, se vocês tiverem a possibilidade de ter, se vocês gostam de fazer umas makes, assim, um pouquinho mais detalhadas, ela é maravilhosa. E agora eu tô em dúvida, porque realmente faz muito tempo que eu não faço make artística. Eu não lembro se eu começo pelo olho ou pelo rosto. Mas hoje a gente vai começar pelo olho, já que a pessoa não lembra, né. Eu tenho essa paletinha Ruby, da Ruby Rose, que ela é toda vermelhinha, que eu acho que vai ser uma mão na roda pra fazer uma sombra aqui. Porque eu acho que a sombra em si, não sei se eu vou fazer de alguma cor diferente, mas eu acho que vai ser só uma sombra mais vermelha mesmo. Talvez com um pouquinho de amarelo pra combinar com a lente. Então eu vou vir com essa paletinha mesmo, Ruby. Eu tenho alguns também aqui que tem uns tons vermelhos muito bonitos. Cadê elas? Isso porque eu limpei, arrumei, eu organizei tudo, tá? Normal, gente. É que paleta realmente, eu não posso reclamar de paleta, eu tenho muita paleta. Então, tipo assim, são algumas que eu tenho com alguns tons perdidos, de cores específicas. Eu tenho uma, que é da Lacre 21, que o vermelho é maravilhoso, essa daqui. É a Euphoria, gente. Eu adoro essas maquiagens da Lacre 21, do BT21, do BT, não, do BTS. Elas são muito boas, viu? Se você não gosta do BDS, eu não conheço muito, mas a maquiagem eu super recomendo, viu? Então, é muito boa. Essas paletinhas são maravilhosas. Bom, eu vou começar... Eu tô meio perdida. Mas eu acho que eu vou começar com o vermelho dela, porque ele é bem vermelho mesmo, bem vermelhão, ó. Ele é lindo. Ai, essa paleta é maravilhosa. Eu ganhei de presente. E o dia que ela acabar, eu vou ter que comprar outra, se ainda existir dela, né? Porque é uma possibilidade que já tenha acabado essa coleção, né? Mas espero que ainda tenha, porque realmente ela é muito boa. Essa daqui, gente, eu vou pintar tudo. Até essa parte da sobrancelha. Por quê? Porque como é uma pele vermelha, então essa parte aqui dela também tem que ser vermelha. E eu não vou tacar tinta aqui, porque eu lembro que dá um pouquinho de alergia. Acaba... Pelo menos pra mim. Eu fico até com um pouquinho de lacrimezando, né? Assim, o olho mesmo. Então eu vou pintar tudo aqui. Se vai dar bom, só saberemos no final. Aqui embaixo também. Tá vendo como essa cor, essa paleta em si, ela é altamente bonita, pigmentada. Ela espalha muito bem. Gente, ela é maravilhosa. Eu amo de paixão essa paleta. E vocês aí que me acompanham há muito tempo, vocês sabem que quando a paleta é ruim, eu falo, né? Tem umas assim que eu tenho, uma ou duas que eu tenho que são muito ruins. E eu falo mesmo que eu acho ruim, eu acho ruim. Aí, daqui, né, desse vermelhão que eu coloquei, eu vou fazer o meu olhinho normal, que eu vou fazer bem simples. Eu vou vir com a corzinha mais escurinha no final. Deixa eu ver agora sim, eu venho com a paleta da Ruby. Ela vai ter bastante tom de vermelho. Vou vir com essa daqui, ó, que é quase um vinho. Ela é mais escura pra fazer o final do olho. Pra dar aquela marcada também aqui no côncavo. Aqui no começo do olho, eu estava pensando em fazer o cut crease e colocar uma sombra mais brilhosa. Então eu vou vir com o primer e fixador de sombras da Uni. Que, gente, eu vou morrer, esse negócio não acaba, porque eu uso muito pouquinho, né? Eu, geralmente, não costumo usar no olho inteiro. Então eu uso mais pra fazer cutting mesmo. Então esse aqui, ó, ele vai acabar vencendo antes de eu conseguir usar tudo, eu tenho certeza. Mas ele é muito bom pra você fazer esse tipo de coisa, principalmente porque corretivo serve, serve. Mas eu não sei, eu gosto bastante desse primer fixador também. Então se você puder ter, eu gosto. Mas se não puder, dá pra você fazer também com o corretivo tranquilo. Agora, pra cor mais... Que eu falei, né? Eu tô entre passar um vermelho, no comecinho, mas que seja um vermelho brilhante. Ou passar uma cor realmente mais clara. Mas acho que dessa vez... Eu vou fazer diferente. Mas acho que pra não ficar tudo vermelhão, eu vou colocar uma corzinha, um brilho mais branquinho mesmo. Eu também tenho essa paletinha aqui, que é uma mini, né? Paletinha do BT21. Que tem esse branco. Que ele é um branco mais... Ele é um branco com brilho, né? Eu vou aplicando com o dedo mesmo, gente, porque fica mais bonito. E vou aplicando com o dedo mesmo. Vou ver se dá. Minha unha não permite. Então eu vou pegar um pincel pra ajudar. Porque ali no comecinho eu não vou conseguir aplicar, porque minha unha tá muito grande. De propósito, né? Eu amo ter esses unhão. Então, acontece. Mas, nossa, olha que lindo. É que na câmera eu não sei se vai pegar exatamente o brilho assim, mas ao vivo esse negócio aqui, ó. Arrasou. Vou colocar do outro lado, não é o porte com o dedo. E só no comecinho ali eu coloco com o pincel pra ficar mais certinho. Beleza. No final eu vou fazer um delineadão e colocar cílios puxinhos. Aí aqui na parte de baixo eu vou passar um lápis preto. Deu um manchadozinho de vermelho, mas... Segue o baile. Agora eu vou dar um leve esfumadinho nesse preto. E agora vamos pra parte que mais vai demorar, que é pintar toda a cara de vermelho, né? Eu vou usar a tinta facial da Colormake. Geralmente eu pego esse pincel aqui, que ele é um pincel que eu não lembro mais o nome dele. E apagou, eu acho. Não, é que ele é um pincel pra pó e iluminador da Macrylan, que eu acho ele maravilhoso pra fazer essas aplicações de tinta... É... De tinta facial colorida, né? Eu vou pegando aqui e vou dando um batidinho. Que eu acho que fica muito bonito. Eu vou aplicar na cara inteira, assim, e aí depois eu venho fazendo os detalhes. Nossa, na câmera tá super vermelho. Eu não sei se é a luz, que tá deixando muito vermelhão, mas... É isso aí. Vamos seguir, aí a gente vê depois o que a gente tem que arrumar. Aí eu vou fazer alguns contornos com preto, com sombra preta. Deixa eu achar a sombra preta aqui. Vou usar a paletinha Be Econic, da Ruby Rose. Eu pensei em deixar um pouquinho também mais branco, colocando um pouquinho de tinta branca, mas eu tô com um pouquinho de menos fazer isso e manchar. Mas... Ah, vamos tentar, né? Vamos dar uma... Tá, foi branco demais. É, realmente vai dar uma clareada, mas... Dependendo, pode acabar dando uma manchada também. Então, vamos com o carro. Eu vou passar em alguns pontos o branco só, pra dar essa clareada. Eu acho que deu uma melhorada. Então, vamos pra próxima parte, que vai ser fazer os contornos. Jesus, já tô com um monte de pintar pra limpar. Limpé esses dias, já tô com um monte pra lavar de novo. Maquiagem artística é ruim por isso, só. Porque dá realmente muito trabalho. Vou tentar fazer com esse pincel, porque é real, vai dar um trabalhinho. Se eu for com um pincel muito menor, né? Mas... Bom... A boca, acho que vai ser uma boca vermelha. Ou preta. Acho que vai ser preta. Acho que é mais legal, preta. Mas eu vou... Fazer ela aqui, vermelha, né? Colocar o rirunelinho. E aí, eu vou entrar de... Preto. Por dentro. Eu só tenho um batom preto que tá super vencido. Já estava vencido quando eu comecei o canal. Eu tenho que criar vergonha nessa que eu quero comprar um batom preto. Mas vai ser ele mesmo, que é o que nós temos. Beleza. Agora eu vou fazer os detalhes fora da câmera, porque esse vídeo já deve estar enorme. Vai ficar mais enorme ainda. Mas eu vou basicamente fazer um delineado, colar cílios pestiços. E aí eu vejo se eu acrescento mais alguma coisa. Acho que eu vou passar algum iluminador em alguns pontos. E eu acho que fora isso, eu não vou fazer nada demais. Então, muito provavelmente, eu vou levar a volta aqui acabadíssima pra vocês. Então, gente. Se vocês estão aí gostando do vídeo, já deixa aqui o seu like. Se inscreve no canal. Compartilha aí com seus amigos também. Tanto pra vocês se divertirem assistindo. Ou indo numa festa fantasia. Ou pro Halloween desse ano. Que eu estou um pouquinho adiantada, mas acontece. Comentem aí também outras makes que vocês gostariam de ver por aqui. Ideias pra usar os chifrinhos também. Porque eu estou aceitando. Porque eu paguei muito baratinho neles. Mas eu quero usar mais vezes. E tipo, só tenho essa ideia por enquanto na cabeça. Posso até buscar outras referências? Posso. Mas quando vocês comentam também ajuda bastante, né? Então, por favor, comentem aí. Se vocês não me seguem nas outras redes sociais, já me sigam. Por lá também vai sair conteúdo dessas makes. Arroba Andresa Lopes Oficial. TikTok. Kawaii. E... Instagram. Esqueci Instagram, gente. Ah, memória da pessoa. Então, gente. É isso. Fiquem aí que eu já conto. Bom, gente. Eu finalizei a make. Tá no ângulo péssimo a câmera. Mas tudo bem. Eu tentei arrumar e não foi. Então, vai nesse ângulo mesmo. Esse aqui é o resultado final. Eu tô muito mais feliz com o resultado na ao vivo do que na câmera. Essa luz não tá ajudando. Essa foi a que eu consegui deixar melhor assim, né? Mais aproximado. Eu dei... Nossa senhora. Gente, na vida real tá tão bonitinho. Não tá tão falhada. Daí, quando eu vou ver na câmera, tá assim. Enfim. Eu não... O vermelho é uma cor difícil pra acertar na câmera. Mas é. É a vida. Depois eu vou tentar mudar, né? Com efeito e tal. Inclusive aqui no vídeo pra ver se fica melhor. Mas realmente tá... O vermelho meio estourado. Tá meio manchado. Mas na vida real não tá. Eu não sei explicar o porquê. Mas tudo bem. Nas fotos eu sei que eu consigo ajeitar. Vamos ver nos vídeos. Bom, o resultado final eu gostei muito ao vivo. Que nem eu falei na câmera, nem tanto. Eu fiz aqui pra ver se eu conseguia mudar a luz, né? De lá, o final do vídeo. Então eu decidi gravar aqui. Mas não alterou muita coisa, não. Podia ter terminado lá na penteadeira mesmo. Os chifrinhos. Eu já tenho aqui uma... Minhas coisas pra dizer. Dependendo se você for uma pessoa que não liga tanto. Tipo assim... As presilhas ficam muito evidentes. Então... Principalmente assim no cabelo preto. Eu achei que ficou muito. Não sei se numa peruca você consegue esconder melhor. Ou se tem alguma técnica pra dar uma escondida nas presilhas. Ai. A lente. Essa lente tá viva e saindo. Então... As presilhas elas ficam muito aparentes. Porém, como é pra vídeo e pra foto. No ângulo que eu coloquei eu acho que não vai aparecer muito ainda. Mas se eu der um escondidozinho aqui com o cabelo. Mas dependendo do ângulo que eu vou gravar e tirar foto. Acho que não vai aparecer. Então tá tranquilo. Mas se você for uma pessoa mais detalhista realmente fica bem aparente. Eu molhei o cabelo... Molhou não. Eu passei um creminho no cabelo pra deixar com o efeito molhado. Que eu achei que ia combinar com o tema. Coloquei esse... Esse bode. Que não tá preso embaixo. Porque tá quente hoje. Eu tô presa. Aí... É só pra dar um look. E eu acho legal essas coisinhas assim de pescoço. Sabe? Que vai até em cima. Pra essa temática meio de demoninha. Eu achei que ficou legal. Bom. Acho que é isso, gente. Eu até tentei aí melhorar pra vocês aí na câmera. Não ficou tão bom. Mas acontece. Isso aí vive acontecendo. Normal. Não os animo. Porque já faz também muito tempo que eu não faço make. Então... Bom. É a vida. Eu também passei um gloss pra ficar legal. Cara, é triste. Porque na vida real tá muito bonito. A make eu não sei por que ficou assim na câmera. Geralmente é o contrário, né? Fica bonito na câmera e feio na vida real. Dessa vez a vida real ganhou de lavada. Bom, gente. Eu vou gravar os outros conteúdos. Vou gravar as transições. Vou gravar as outras coisinhas. E eu espero que vocês tenham gostado. Por mais que não tenha ficado assim tão bonito na câmera, né? Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo. Eu não sei exatamente qual make que eu vou fazer. Ou o que eu vou trazer. Eu vou trazer alguns conteúdos mais de vlog mesmo. Falando alguma coisa. Já vou soltar um spoilerzinho que... Provavelmente os vídeos vão sair depois. Então se você me acompanhou no Insta nesse meio tempo, você viu. Mas eu vou fazer uma viagem com meu marido pra Curitiba. Porque vai ser minha primeira vez andando de avião. Eu vou fazer alguns conteúdos relacionados à viagem. Eu quero fazer um arrumando a mochila. Porque a gente... Como é perto, vai ser um bate e volta. A gente vai num dia pra voltar já no outro. A gente só vai passar um dia em Curitiba, né? No hotel e tudo mais. Então não é bem bate e volta, né? A gente vai dormir lá. Mas enfim. Eu quero fazer uns conteúdos tipo arrumando mochila, sabe? Qual look que eu vou decidir. Então me sigam aí. Porque também vai ter alguns conteúdos relacionados à viagem. Porque a gente gosta de viajar muito. E como eu tenho muito... Eu sempre tive vontade de voar. Mas eu nunca tive a oportunidade. Aí meu marido me deu essa viagem de presente pra eu conhecer. Então se vocês gostam também aí desse tipo. Já comenta aí embaixo que eu vou trazer mais vezes. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Que se Deus quiser a luz vai ficar certa. Não vai ficar estourada na câmera. Beijos de luz.